Ninguém viu Walter trabalhando, mas talvez quem mais trabalhou foi ele, porque fica ali, né, fazendo uns projetos, o computador, mexendo com a mente, mexendo com uma coisa, mexendo com outra, porque para nós apresentarmos alguma coisa aqui, gente, não é simplesmente bater assim e chegar aqui e apresentar. Isso se passa por educação, se passa por estudos, se passa por muitas coisas. Então existe um corpo técnico por trás de tudo que nós trazemos para ser discutido aqui na casa. Então, meu agradecimento aqui a Walter, a Fábio, o computador dessa casa, amigo, irmão, Cristiano, doutor Eves, sempre aqui, disposto a atender. Nós passamos por situações aqui, gente, e não estou falando dos vereadores, gestores passaram, mas passávamos por situações aqui, que quando nós precisávamos para a gente, para a gente, que tinha um advogado, nós tínhamos que pagar. Tendo um advogado na casa, nós tínhamos que pagar. Eu estou falando porque eu já paguei. Eu já paguei. Tendo um advogado na casa. E, no entanto, aqui, muitas pessoas aqui que chegaram, até de fora, pessoas, cidadores da M&M, que são atendidos aqui pelo presidente técnico da Câmara, pelo controlador, pelo computador, pelo nosso advogado, que nunca nos cobrou. Lógico que a gente tem que dar sustentação, mas nunca cobrou nem do cidadão, nem de vereador, nem do aqui que chegou a precisar deles. Nada. Nada. Então, meu agradecimento por quem se passa, a função deles, que eles estiveram presentes, como amigos, como irmãos, que eu sei que vão continuar. Sendo essas pessoas amigas. Rita, Maísa, Roque, Milton, Daniel, Certeira, Dona Iracy, Vânia, Orede. Gente, sem esses funcionários, a Câmara não funciona. Nós não somos quem nós somos se eles não estivessem aqui. E o que nós sempre pedimos, o que eu sempre disse a eles, trata-se todos com igualdade. Eu não quero ver aqui tratar um de maneira diferente de outro. Outra pessoa, gente, que é amigo de todas as horas. Eu digo de todas as horas porque eu me tratasse o horário de eles trabalharem. É aquela pessoa que, às vezes, está em casa comigo, ou está no feriado, ou está em alguma coisa, e a gente telefona, e ele está sempre à posta. Juntamar. Juntamar não é um motorista. Juntamar é um assessor dos vereadores, dos funcionários, de todo mundo aqui na Câmara. Essa é a verdade. Quero agradecer ao vereador, aos todos os vereadores. Márcio, Daniel, Cláudio, Junti, Gersonico, Adelaide, Verônica, Dionísio, Tom e Pécio e Fabíola. Quero agradecer de forma mais intensa àqueles que acreditaram e que não olharam o partido e me deram voto de confiança para realizar o meu sonho, que era ser presidente desta casa. Com quatro mandatos seguidos que o povo de Amélia Rodrigues me deu. Aqui já teve pessoas que teve esses mandatos, mas não de forma consecutiva. Todas as vezes que eu me candidamei, aqui o povo me colocou. Então, eu agradeço a toda a população americana por esse carinho. Agradeço a esses vereadores. Não poderia deixar a gente de agradecer ao Evo. Não poderia deixar de agradecer a Tominho, que não se opôs, que os vereadores de sua base votassem numa pessoa e pela oposição a ele. que ele, tudo que está respondendo, tudo que está respondendo foi por falta da oposição que a mim, eu, Valde, Cláudia e primeiro fizemos. Mas no momento que ele viu que o melhor da velha Rodrigues seria aquela, como ele disse, eu disse, Tominho, eu tenho coragem de vir aqui conversar com você. Porque esse meu debate com você foi sempre respeitoso e o debate é político e administrativo. Nunca ofendi, nesses 16 anos, nenhuma pessoa está aqui brasileira, saúde nesse momento, que praticamente esteve aqui nesses quatro mandatos meus. vindo na Câmara, quando não era direto, mas sempre presente. E nunca aqui, apenas agora, até, obter ao pai de família, a mãe de família, ao irmão, ao cidadão. Eu sempre liguei por aquilo, pelos meus ideais, pela Cusamela Rodrigues, mas respeitosamente. E, por isso, os meus caminhos sempre foram abertos. As portas nunca estiveram fechadas, porque Deus sabe respeitar. Sabe respeitar as pessoas. E, naquele momento, quando, perto do PT, Lícia, Brenna, estive do meu lado e disse, eu sei a pessoa, nome, que foram pessoas que eu sempre lutei com. Hoje, eu posso dizer assim, combativo como com paz, com boa consciência, terminei minha carreira, guardei a fé. Para mim, uma pessoa que eu não posso deixar de citar, que é Dona Rita, mãe do vereador do meu amigo Orlando, que a primeira luta pelo posto foi de Orlando. Eu não posso me tirar mérito de quem tem mérito. Orlando, que conquistou ali o local, que foi buscar, que conseguiu o povo. Mas, quando o povo chegou, não foi para onde teria que ir, foi para outro lugar. Mas, o mérito, gente, eu saio dessa casa dizendo que, enquanto, nesse posto, foi Orlando. Porque eu consegui o posto para Orlando através de deputados da Igreja Universal. E, na época, o posto foi colocado na usina e Paulo entregou esse outro posto para Orlando. Mas, quando o posto chegou, Paulo não estava no governo e o posto foi colocado em outro local. Mas, eu não posso sair daqui e esquecer da pessoa que foi Orlando Amorim Félix. Dizer para você que, quando eu disse que, combatiu o povo com paz, com boa consciência, pertei minha carreira e guardei a fé, é porque, muitas vezes, lutei sozinha. Lutei quando sabia que eu ia vencida aqui nessa casa. Porque tinha consciência e tinha ideal. Lutei, mesmo sabendo, muitas vezes, que estava sozinha nesse plenário de São Parano, por tudo e por todos. Mas, lutava por aquilo que eu acredito estava. E, sozinha, mesmo sabendo que ia perder, nunca corri. Quando conseguia fazer presidência, pessoas desculpulosas. Pessoas que não merecem respeito, mas eu respeito, porque cada um dá o que tem. Disseram que eu tinha feito o meu chão do Poucoinho. E hoje eu te agradeço, Poucoinho, porque em todas as suas razões, você sempre disse, Pelo nunca me prometeu o que ela nunca podia cumprir. Ela nunca me prometeu que iria me apoiar politicamente. Pouco, sou testa, um para o Pouco, outro. E ele permitiu, assim, que venha a todos da parte dele, que disseram pra mim, Ela é o meu, meu pai, meu filho. Mas eu tive que falar com o Poucoinho. E no dia que eu fui lá, quem me levou até lá, Alguém me perguntou, mas sim, você me olhou, não foi Cláudio. E disse, você vai falar com o Poucoinho. E eu subi as escadas e fui. Ele disse, fiquem em paz. Pai, porque eles querem votar em você, eles vão votar. E aqui eles me deram essa oportunidade. A oportunidade é essa. Que pessoas que não quiseram lidar, acharam melhor, saem até com a mão do Pouco, dizendo que deram dias de vendido. Mas Deus encarado. E o Pouco também é uma religião e saem de minha terra. Hoje, termina a última sessão ordinária dessa casa. Porque vamos continuar trabalhando. E tenham certeza. Sem mandar. Hoje, como eu disse, a nossa presidente da associação. Nunca foi com a nossa associação. Não porque não queria. Porque não queria ser vista como quem queria fazer política dentro da associação. Sempre tive esse cuidado. Ajudava de forma mais reservada. Mas hoje me senti no direito de dizer, pode me apoiar na associação. Agora, estaremos lutando, não só pelo muito bem, como já tem a associação do 115. Vamos nos reunir, porque nós vamos força. Nós vamos querer. E nós podemos muito. Quero dizer ao nosso futuro, prefeito Paulo Bocão, como todos sabem que sempre luto. Eu conheço dentro dessa casa, desde quando aqui estive. Nunca fugi daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho que fazer. Do meu caráter e da terceira humanidade. Que é rei do meu pai, da minha mãe. E que acima de tudo, o Senhor é Deus. O Senhor é a palavra de Deus. Que eu entrei aqui, testei essa palavra. Estou saindo, cumprindo, primeiramente, demor a Deus e demor a essa palavra. Paulo Bocão, homem trabalhador, homem que vai buscar. Se eu desejar, mal que eu desejamos, mal para a minha cidade. Estarei aqui lutando. Estarei aqui trabalhando. Estarei aqui pegando o meu conhecimento. Que a população de Amélia Rodrigues me deu a produção de ter. Para estar aqui. Poder levar para vocês, que estão lá. O que acontece aqui. Quando o Pará com o Leandro Tereza disse. Eu faço. Eu entro junto, mas como eu falei para a Júlia Dio. Vamos fazer a coisa direito para poder dar certo. Para não ficar de ouro a ovo. Foi assim mesmo que eu falei. Foi Júlia Dio. Para não ficar de ouro a ovo. Mas que pelo menos tenha realmente uma decisão. A todos vocês, o meu muito obrigado. A quem me fecharam, o meu muito obrigado. Porque me ensinou a ser defenderante. A você, que amou, que está passando aí agora. O meu muito obrigado por sua amizade. Pelo seu carinho. Pelo seu respeito. E eu não tenho passado o que falar. E dizer a velha Rodrigues. Que amei. Que amo esse poder. É um dos poderes mais lindos que pode dizer. É o poder legislativo. Eu não vim aqui para me sustentar. Eu não vim aqui por vai dar. Da forma que eu entrei. Eu estou saindo. Da forma que eu entrei. Eu estou saindo. Quem conheceu a pessoa que chegou. Reconhece essa mesma velha. Que está saindo agora. Do meu e da mesma maneira. O poder não foi em minha cabeça. Mas eu gostei. E posso ter o poder. E continuar sendo a mesma pessoa. Do bispo Marcelo. Eu gostei do ensinamento. E gostei até hoje. Ele disse. Seja você na política. E não a política em você. E isso eu plago comigo. Estou saindo atrás das exceções. Dessa casa. De aqui em que eu não estarei mais aqui. Mas eu digo. Estique aqui. Mas a política não mudou o meu ponto de vista. Por isso continue ameditando. Que existem políticos presentes. Porque eu sou presente. Se 80% não sou. Eu sou. Se 90% não tem compromisso. Eu tenho. E eu não posso pregar o que eu não vivo. Eu lembro que eu vivo. E o que os meus vizinhos. Que minha família. E as pessoas que me conhecem. Que convivem comigo. Reconhecem isso. O meu muito obrigado a vocês.